E agora é o clandestino no Ice Road Truckers Só falta aquela vozinha em inglês lá né E agora é o clandestino no Ice Road Esqueciou. E aí Aí o caralho, não vai mais não Será que vamos travar aqui? Será que o caminhão não vai entrar lá? Vamos ver se a gente consegue Será que iremos conseguir? Não sabemos, olha só o grau de dificuldade Está escuregando demais Tem que colocar uma musiquinha de tensão Aí, agora vai, agora vai, agora vai Ah, moleque, hein? Aí sim, hein? Bom, acho que é melhor dar uma ligada lá Para perguntar, né? Porque o negócio aqui está tenso E eu nem fiz a introdução, né? Clandestino e sai de lá Diretamente da terra da tia Beth Está vindo um pouquinho de neve Só uma merrequinha Coisa boa O negócio está tenso aqui hoje O outro está chegando com as bobinas ali, olha lá E o velho do guardinha ali já vazou, né? Foi embora para cá Não, vou ficar aqui não, vou embora Vamos ligar lá para perguntar Não, a minha carga é aquela lá, ó É a carga mais bosta que existe, né? Olha lá Estão ferrados, olha o tanto de saco Uma, duas, três, quatro Vai ser umas quinze cintas ali em cima Para amarrar com esse tempo aqui Vai ser uma beleza, hein? Estão ferrados, olha o tanto de saco Ha, ha, ha Ha, ha, ha Você é louco, olha lá Olha lá Deixa eu sair daqui Agora não sai mais daqui, olha Agora ficou bom Olha esse cabo que vai soltar essa carreta O esquema hoje era não sair de casa Esse aqui era o esquema Ficar quietinho dentro de casa Tomando aquele chazinho quentinho Que o bagulho tá feio, viu? Ficar quietinho Vamos lá, vamos engatar lá Vamos amarrar e vamos embora Não vem nada no retrovisor Vai pegar não Ihhh, lasqueira Tudo vai engatar não Pegou? Pegou? Pra jola velho tá solid Mamade boa, né? Sala maciatinha sem vergonha Olha o bagulho engatou, hein? Achei que não tinha engatado não Mas engatou Vamos aí Só dar uma controlada de novo Ai, tá engatado Tá engatado Cai não, clandestino Tchau, tatsächlich E aí Boa Vamos lá. O dia está ruim, mas está bom. Olha aí que bem que a parte do céu é bom com nós. Deu até uma parada agora. Agora a gente amarra rapidão. Se esse caminhão sair daqui, né? E esse pequeno detalhe. Vamos desligar aqui. Vamos começar a meter cinta nele. Agora é na esvade. Está dando para sentir a mão mais. Está doido. Pedrou. Gelou tudo, cara. Pedrou a mão todinha já. Vamos mostrar só a nossa amarração aí para vocês. E vamos embora, né? E vamos usar para... Vou arrumar isso aqui direito. Está aí, olha. Saca aqui. Não gostei dele, não. Está muito para cá, olha. Ah, a mão está... Está daqui o modelo. A placa já está aí. Como se diz, né? É a melhor carga no melhor dia, né? Estante de saco desse jeito. E num dia complicado igual está hoje, olha. Eu ainda nem sei se ele sai daqui, hein? Eu tenho que ver se esse caminhão sai daqui ainda. Graças a Deus parou, né? Estava bem pior. Mas Deus deu aquela... Aquela pausa aí para a gente... Amarrar isso aí, né? Porque do jeito que estava aí estava dando não. É. Isso aqui também está ruim, olha. Do jeito que está aqui. Eu vou ter que parar um monte de vez aí para ir controlando, né? Está perigoso isso aí, né? Esse modelo aí está perigoso. Mas estamos aí. Vamos lá. Ligar ele. Esquentar as mãos. Não estou sentindo nem as mãos, nem os pés mais. Vamos lá, como é que está? Ainda bem que eu tenho aquela... Olha, o pé afunda lá, olha. Ainda bem que eu tenho aquela... A bota aquela grande, né? Pelo menos não molha os pés, né? Aí o bichão, olha. Vamos lá, vamos pedalar. Vamos trabalhar. Olha só o Sanzeira. Aê, ué. Bom, acabei de amarrar, né? Como eu mostrei para vocês aí agora. Vamos tomar a nossa Red Bull, porque aqui a gente tem que voar agora. Daqui até lá das 103 milhas. Aê, ué. Está patinando para caramba ainda, hein? O importante é que está saindo. Olha lá, a carga em cima já. Tudo de boa. Bora. Bora, bora, bora. Pode perder tempo, não. Vamos lá. Praticamente está... É a pior... É desse tipo de carga para obra. Do jeito que ela está aí, ela é o pior que tem, né? A pior carga para pegar para fazer obra é essa desse jeito aí, ó. Cheio de saco em cima, aquela trenheira ali, a bagunça da... Pô, não congelou, não, né? Passar devagarzinho aqui. Mas não vai travar aí, não, hein? Aê, ué. Desse modelo que ela está aí, eu vou ter que parar um monte de vezes aí para... Para recontrolar, né? Para ir recontrolando ela. Vamos pegar o papel aqui para o guardinha de novo. E vamos que vamos. O guardinha olhou para mim e falou assim... Você está esperando o sol? Pô, olha lá em cima, lá. Agora ele sai. Está aí patinando para caramba isso aí, ó. Acho que o outro aqui travou bem aí, ó. Onde que ela parou o carro dele? Melhor lugar, hein, tio? É, maciotinha. Trança tudo parado aí, ó. Está aqui fechado o túnel? Estou vendo o carro na contramonte do lado que eu tenho que pegar ali? Como é que é esse troço? Estou aí tendência, não é? Estou aí tendência, não é? O povo está vindo a contramão de lá para cá. Não estou entendendo, não, hein? Estou aí tendência, não é? Para acabar mesmo, viu? Passa, filha. O povo fica igual bobo, né? Esse pessoal que está voltando na contramão aí, não estou entendendo nada disso, não, velho. Então, tá! Tá assim porque tá tudo parado lá Alguém deve ter rodado na pista aí Certeza absoluta Certeza absoluta Certeza absoluta Certeza absoluta Certeza absoluta Ah, o túnel tá aí fechado Ah, tu fodeu Vou até comer meu queijo aqui Não sei se esse aqui é policial Tchau É da policia isso daí, ó E aí É que eu vou mostrar o limpador de neve pra vocês ali, galera, ó Olha ele vim lá, ó Jogando sal também lá atrás, ó Não, não, eu tô bem Certeza absoluta Eu só deixei pra eles Não tá limpando muito não, mas... E eu tô em parada aí, ó Perguntei se eu tô travado, né Mas não... Eu só puxei pra cá porque é inútil Eu tenho que descer pra lá, ó E não tem... Tá tudo parado ali porque um caminhão dobrou na curva lá em cima, né Então... É inútil ir pra lá, né É inútil ir pra lá, né Yeah, I can go Tá massa, hein O caminhão dobrou na curva lá na... Na rotator tenente depois do túnel, né O policial falou pra mim ali agora, hein E eu tava parado ali Aí eu falei pra ele, eu vou puxar pra cá Que eu fico... Pelo menos eu libero aí pro trânsito dos carros, né Não fica atrapalhando eles E eu não queimo meus horários, né Pelo menos eu fico com um horário bom aí, né Hoje foi um dia que aconteceu de tudo, né De tudo e mais um pouco, né Voltar pra cabina porque tá frio, tá frio, tá frio, tá frio Pelo menos aqui a gente tem aquecedor, a gente tem comida, a gente tem Redban A gente tem de tudo aqui, né Caos totale, galera Caos totale Total, né, totale Caos totale Tudo parado aqui pra baixo aqui, ó O pessoal não tá conseguindo andar Ainda bem que parou de levar, né Mas a situação tá crítica Olha lá, vem ele de novo lá, ó Tipo, ele vai tirando a parte mais grossa de cima, né E vai jogando sal naquela que vai ficando embaixo, né Que pelo menos aí o sal ele vai... Ó O sal vai derretendo naquilo que vai ficando, né Vamos ver aqui o que foi que travou o túnel aí Vamos conferir com a galera O policial tinha falado que tinha sido um caminhão que tinha dobrado aí, né Na saída aí, né São duas horas da tarde já, né Saí lá do negócio era... Acho que era meio-dia Já nem lembro mais, né Onze horas, meio-dia Demorou, hein Deixa eu dar um espaço aqui, ó Tá cheio de neve lá, ó E é subida ali, senão... Pelo menos eu pego em bar lá e não fico parado ali, né Senão eu travo Vai dar? Vambora Vambora, 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 vambora Para não, para não, para não Vambora, vambora Quemフazinha boa, viu Muita neve Patinando ainda O outro lá falou que tinha um caminhão dobrado aqui, né? Mas acho que não, porque Pra tirar um caminhão, não é que Ainda mais se tiver feito o L, né? Não é que você tira um caminhão rápido Sei lá Ah, tem outro parado aqui no meio também, ó O cara quebrou bem no meio, olha lá No meio da pista, ó Olha lá que beleza O que é isso? Bom, tá aí galera, mais um capítulo aí da novela gelada. É um capítulo aí da novela gelada pra vocês Acho que eu gravei uns 3, 4 vídeos só hoje aí, né? Das complicações que teve Mas estamos aí, firme e forte, igual o prego na areia Curtiu como sempre, conto com like, compartilhamento Estamos aí chegando a 100 mil Vamos que vamos, beijo na bunda Até a próxima Vamos fazer essa rotatória aqui Vai patinando, vai patinando, vai embora Eita, tudo ruim pra lá também Até a próxima Até a próxima Fuma! Tchau 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 Tchau